Hoje eu vou tratar com vocês, texto de Lucas 10, 25. Alguém sabe qual é a função de um doutor da lei? Ele chama Jesus de que forma? A Mestre. Agora vamos a uma pergunta. Quem é superior a quem? É o mestre que é superior ao doutor ou o doutor que é superior ao mestre? Sacerdote conhecia a lei? Não? Conhecia. Opa! Conhecia, gente. O sacerdote conhecia a lei. Ele era obrigado a conhecer a lei. O sacerdote fazia sacrifício? Existia. Existia leis para fazer sacrifício? Existia animais específicos para cada sacrifício? Existia forma de portar o animal para cada sacrifício? Sim, porque existia leis. Então o sacerdote conhecia as leis, assim como o doutor da lei. Ok. Aí o sacerdote vê e ele passa correndo. É a mesma coisa que é atravessar do outro lado da rua e sair correndo. Ok. Depois do sacerdote vem quem na narrativa? O levito. O levito, um sacerdote, tinha por obrigação, obrigação, ajudar uma pessoa nesse estado ou não? Sim. E se fosse o inimigo dele, tinha por obrigação ou não? E se fosse o animal do inimigo, caísse no buraco, o sacerdote levita, tinha por obrigação ou não? Sim. Rapaz, até o animal tinha por obrigação, quanto mais um ser humano, né? A religião deles era em Samaria, no Monte Gerizim. No Monte Gerizim. Em 186 a.C., João Ercano, um dos filhos de Matatias da Revolução Macabeana, foi em que destruiu o tempo do povo samaritano. É onde aumentou a rixa entre judeu e samaritano. Por isso que a passagem da mulher samaritana, ela fala assim, mas como sendo tu judeu, conversa comigo, visto que nós não podemos ter uma afinidade? Justamente por essas rivalidades. Então Jesus coloca na narrativa, alguém que é considerado o quê? Sacerdote levita. Um inimigo. Agora vamos ver o que o inimigo faz. O sacerdote viu e fez o quê mesmo? O levita viu, saiu do azar, passou de lá. Aí o samaritano, ele está de viagem, não vai descansar, ele chega ao pé, ele tem compaixão, coisa que o sacerdote levita não tiveram. Outra coisa que ele faz, ele ata as... Olha isso aqui. Só que ele ata as feridas, ata de atar, enfaixão, alguma coisa assim. Só que além dele enfaixão, o que ele quer? Sobre a ferida. O que ele quer? Não, não. Você dá para entender agora o que você está querendo dizer para esse doutor da lei? Primeiro que o camarada, ele é o quê? Inírico. Aí esse samaritano, ele não tem uma moeda no bolso. Esse samaritano não tem obrigação nenhuma, porque é inimigo. É isso que a gente está demonstrando. Só que o samaritano não tinha o pentateuco samaritano, não tinha o conhecimento da lei, não tinha? Tinha. Aí que a gente está demonstrando a diferença. Ele tinha o mesmo conhecimento que o sacerdote tinha. Porém, o próximo para um samaritano, era um samaritano também. É isso que a gente está demonstrando. Ele está praticando. Ele tem a compaixão, ata, ferida, derramba, acente e vinho. Aí ele desce do seu cavalo, o samaritano, pega o camarada que está no chão e coloca o seu cavalo. O que acontece depois? Levou para uma escalagem. Para. Levou para uma escalagem. Ele faz o que na escalagem? E não adianta você dar condição financeira sem antes trabalhar no psicológico. Precisa da atenção, precisa do momento, depois o investimento. É isso que o samaritano faz. Nós, se o camarada foi roubado, não tem um centavo, não tem uma moeda, não tem nada, se precisar fazer a cirurgia, tem que fazer o quê? Tem que pagar. E o que o samaritano falou para os hospedeiros? É tudo quanto mais ele gastar, eu voltarei aqui para... Que coisa, hein, gente?